Nossa perdi rápido essa daí não tinha que fazer perdi a peça ele pendurado aí zero compensação E aí E aí Enfrentando a Minzo Índia E de novo tá na moda É tipo isso aí Ferrari Exatamente isso Ferrari Ferrari tá fazendo os cálculos ali Tem D5 como que é aqui Ferrari está fazendo os cálculos Como que é Ferrari? Se fulano ganhou de ciclano, que ganhou de beltrano, que ganhou de não sei o que Então quer dizer que no fim da história ele é campeão mundial, não é isso? Exatamente É tipo isso Ferrari Ferrari, sexta-feira nos cinemas Vou ter que jogar com o cavalo E2 Defender meu milharal aqui né Se ele jogar B4, cavalo E2 O lance mais cretino do mundo Eu não entendi por que o cara não foi pro B4 B4 era o estouro da boiada Não né, aí não né filho Aí você vai ficar todo torto daqui a pouco Tá, e agora Primeiro vamos posicionar o bispo aqui Vamos tirar o rei né Mas eu queria jogar F4 Posso jogar F4? Posso né Não dá ruim não E bispo F3 Esse lance é mais É mais arredresse Aí ele vai jogar B4 Joga cavalo E2 Avalo E2 pra poder tomar em C4 Se ele tomar, tranquilo Se ele avançar Vou entrar aí no milharal Sei lá o que vai dar Vai dar rolo agora Ainda mais que eu sei Foi o Zé Golpista daquela hora né Você acha que eu esqueci? Daquela hora não né De agora mesmo né Zé Golpista Ameaçou cavalo D3 É, vamos jogar esse né Sacrificar a qualidade mesmo Tô nem aí Qualidade é mato aqui Qualidade é mato Acho que eu tô perdido Mas tudo bem Acho que eu tô perdido Mas tudo bem Certa resposta Pois bem Dá uma D2 O que ele vai jogar? Chatiça o cara hein MI russa Ah é russo né Sabia que tinha alguma coisa Que não Não estava tão fácil Aqui de jogar Sabia O cara é russo Tá russo o negócio aqui Ó, agora o milharal Vai começar a andar aí Cuidado Cuidado que eu sou O cara do milharal Estou achando que você não me conhece Cidadão Você não me conhece Olha esse par de bispo GG GG É, teve que jogar esse né Tá bom Finalzinho aqui Esse final é empate Mas é claro que a seta dele Me pertence A seta do cidadão É minha Sua seta me pertence Você ainda não sabe disso Mas a sua seta já tem dono A sua seta é minha Me dá essa seta aí rapaz Ele ofereceu empate Negativo Negativo No draw Pode acelerar aí o que for Você vai perder no tempo S 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 Torei aí pra você.